Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, galeria e imprensa, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Eu venho aqui, seu Presidente, rapidamente para agradecer o Governo do Estado por, mais uma vez, fazer uma parceria com o município de São José de Ribamar, que amanhã o governador vai estar no Parque Vitória anunciando a reforma, a reconstrução da Avenida Nossa Senhora de Fátima, que a gente, Nossa Senhora da Vitória, que nós já esperávamos, já brigávamos muito, fomos por várias vezes cobrados, não só eu, mas como outros deputados aqui que fazem política na região metropolitana. E eu fico muito feliz de amanhã podermos receber, lá em São José de Ribamar, na região limítrofe do Parque Vitória, o governador, junto com toda a sua equipe, para anunciar a restauração dessa importante via que liga os três municípios. Eu aproveito a oportunidade para convidar os deputados que possam comparecer lá junto conosco, deputado Cabo Campos. Amanhã às 10h30, junto conosco, que eu tenho certeza que essa obra vai trazer uma grande importância, é de grande importância para todos nós, Ludovicense e Ribamarens, que vamos usufruir dela. Então fica aqui meu convite e meu agradecimento ao governador Flávio Dino.